Uma cachorrinha que pesa menos de 5 quilos salvou a sua dona de um ataque por coiote. A criança de apenas 10 anos estava passeando com a sua cachorrinha da raça Yorkshire, em Toronto, no Canadá, quando foram surpreendidas por um coiote. A criança fugiu, achou que a cachorrinha viria junto dela, mas não, a cachorrinha enfrentou o coiote, foi muito corajosa, uma verdadeira heroína, o que deu tempo para a criança correr e buscar ajuda. Como o coiote é um animal muito grande, um animal selvagem, inclusive forte, ele atacou também a cachorrinha que ficou mordida, mas que já passou por atendimento médico e o prognóstico é muito bem. Possivelmente, dentro de alguns dias, ela estará bem. Claro que levou uma pisa, muitas mordidas por conta do coiote, mas ficará bem. Foi uma verdadeira heroína, né, gente? Com certeza, esse vídeo, mais do que tudo, prova que realmente o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente!